Palavras inglesas usadas em francês na França. Hoje você vai aprender muito vocabulário em francês baseado na língua inglesa. E você tem que saber que tem muitas, tem muitas e cada vez mais com a revolução digital, vamos falar assim. Então fica nesse vídeo até o final, porque você vai aprender muitas dicas de pronúncia pra você não fazer como eu quando eu cheguei na França, que os franceses falavam as palavras em inglês, eu não entendia nada, achava que era uma palavra em francês que eu não conhecia. A gente vai te dar dica de pronúncia, dica de inglês usado nos negócios pelos franceses, já virou língua francesa. Então fica até o final pra você ver todas as dicas de anglicismo desse vídeo. Anglicismo. C'est parti? Allons-y. Bonjour, francesados. Eu sou Roberta, eu sou brasileira, eu comecei do zero e hoje eu sou fluente em francês. E bonjour, eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que só um ativo pode te dar. E você está no canal Afrançaisados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá, antes de começar com o vocabulário, vamos explicar o que é esse anglicismo que Roberta falou anglicismo. Anglicismo é a mesma coisa que franglé. Você pode ouvir franglé também na França? O que significa franglé, Emile? É fácil. É francês com... Uma mistura do francês com anglés. Franglé. Franglé. E anglicismo é um sinônimo, tá? Quer dizer, a importação de palavras inglesas dentro da língua francesa. Dá uma inglesada na língua francesa. Hoje em dia é normal, os puristas não gostam muito disso, né? Os franceses que querem a pureza da língua francesa. Mas a verdade é que a língua é uma língua viva, tá? A gente usa para se comunicar e com isso vai acontecendo mudanças. A gente vai também trazendo elementos de línguas estrangeiras. Isso é totalmente normal. E todas as palavras em inglês que você vai aprender hoje usadas na França sempre tem uma palavra que foi inventada em francês para superar, afrancesar essas palavras. Mas a real é que os franceses usam também as palavras em inglês e cada vez mais. Então, vamos começar com a palavra mais usada em francês. E também você precisa prestar muita atenção nessa aula na pronúncia. Pronúncia. Porque apesar de serem palavras inglesas importadas, elas têm uma pronúncia francesa. São palavras inglesas completamente afrancesadas. Então, vamos lá. Qual é a primeira palavra? Bom fim de semana em francês, que é uma palavra que você vai usar sempre no cotidiano. Bom fim de semana é... Bom weekend. Bom weekend. Então, a gente vê aqui que eles não falam fim de semana em francês exatamente. Eles falam bom weekend. Weekend que é uma palavra importada do inglês, mas olha que a pronúncia é afrancesada. E se der, a gente fala bom weekend. Bom weekend. Como eu falei, sempre existe uma versão francesa. É bonne fin de semaine. Bon fin de semaine. É menos comum do que o bom weekend. Você vai sempre muito mais ouvir esse bom weekend do que esse bonne fin de semaine. Bon fin de semaine. Literalmente, boa fim de semana. Ou seja, se você quer realmente parecer um afrancesado, entrar mesmo, falar o francês do cotidiano, como ele é falado no dia a dia, você vai ter que falar franglais. Ou seja, escolha falar bom weekend. É engraçado isso. Para ser afrancesada cada vez mais, você vai ter que usar cada vez... Um pouco de franglais. É, a gente vai mostrar aqui os mais úteis, né? Os que são mais usados. Então, fica de olho, porque você vai ver isso nos filmes, você vai ver isso nos seriados, você vai ouvir isso... Na França. Na França. Vamos lá. Qual é a próxima? Secula. Se-cula. Se-cula. Isso é para te dar um jeito descolado, assim. Se-cula. Se-cula. Ah, isso é legal. Que legal, né? Ah, se-cula. Então, se-cula. Se-cula. Então, preste atenção, tem dois O's, a palavra realmente inglesa, e os franceses falam com o som de U, certo? E esse L, no final, ele é pronunciado à la Françaça. Se-cula. Se-cula. Um sinônimo seria... C'est sympa. C'est sympa. Mas você vai ouvir bastante. Se-cula. Se-sampa significa ser-sampatique. Essa é a mesma coisa. É legal, certo? Mas eles cortam a palavra. Se-sampa. Mas é bem mais usado. C'est cool. Então, use se-cula. Próxima palavra para dizer que algo é incrível. Meu Deus, isso é muito bom. C'est top. C'est top. É um sinônimo, mas significa incrível, como você vai falar. Incrível. É ótimo. É ótimo. Seria mais, é ótimo. C'est top. C'est top. C'est top. C'est top. Se você quiser falar isso de uma maneira bem franco-francesa, você pode dizer C'est incroyable, talvez? Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Também é muito usado. C'est génial. Então, c'est top ou c'est génial. Aqui os dois são usados igualmente, tá? Você pode usar a versão franglais ou a versão puramente francesa. Sim. Outra coisa muito usada é C'est fun. C'est fun. É uma coisa divertida. C'est fun. C'est fun. C'est fun. C'est fun. Então, tem essa pronúncia meio esquisita, né? Que não é como o inglês. Como seria, então? É, sei lá, né? C'est fun. É como se fosse o som de C'est fun. Fun. É, você faz a boca do O, certo? E fala É. C'est fun. C'est fun. É isso, né? Coisa divertida, né? C'est fun. C'est fun. Ce film est vraiment fun. Ce film, ce filme est vraiment fun. Quer dizer, este filme é realmente muito divertido. É isso, né? Divertido, legal. A gente dá risada. C'est fun. C'est fun. Vamos agora falar de comida. A gente tá filando aqui do lado. Comida. Eu preciso contar uma história agora. Antes de escrever. Não escreve, que eu quero ver. Quando a gente foi fazer um date. Eu e o Emiliá. Foi no segundo date lá em Lille. Quando a gente se conheceu. Emiliou falou. Ah, eu queria te levar pra um lugar especial pra tomar uma bebida e tal. Ele falou o nome da bebida, que eu não vou dizer. porque você já sabe que a pronúncia é a francesada e você vai saber. Mas eu não sabia que tinha essa história de franglais, de palavras em inglês, que a pronúncia era francesada. Ele me falou o nome da bebida e eu fiz. Nossa, que bebida é essa? Eu não conheço. Ele, você não conhece? É uma bebida americana, muito gostosa e tudo mais. Eu achava que era um coquetel. E na verdade, não era. Porque a bebida que ele falou... Eu vou falar, pra ver se eles entendem. Vamos pegar um milkshake? On vai se fazer um milkshake? Então aí, isso é a bebida. Milkshake. Milkshake. On vai se fazer... Então, on vai boire, on vai prendre... Um milkshake? Um milkshake. Milkshake. Ele me disse isso e quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá no lugar de milkshake, foi que eu percebi que era um lugar de milkshake. Ah, tá, milkshake. Eu conheci essa bebida. A gente também é portuguesa quando a gente fala, né? Milkshake. 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 Facebook. É. Mas, essa palavra é usada à francesada quando você for tomar um milkshake. Então, milkshake. 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 Então, aqui, esse... É como se esse A que ele tivesse um som de E, tá? Milkshake. Milkshake. E aqui, você não vai pronunciar o E. Milkshake. Vamos lá pra próxima palavra. Essa... É aqui muito... Essa comida é muito famosa aqui na França que é... Brony. Un brony. Un brony. Brony. Un brony. Un brony. Então, você vai fazer realmente o R francês. O W vai fingir que ele não existe. Certo? E o E no final não vai pronunciar. Então, un brony. Un brony. Un brony. É como se esse O tivesse mais longo. Un brony. Brony. Un brony. Um brownie, né? Que é aquele... É aquele... Bolinho de chocolate. Que apareceu com o petit gâteau mas petit gâteau na França não existe. Então, isso é un brony. Vamos agora pra próxima palavra e isso tá muito na moda aqui na França que é um brunch. Un brunch. Un brunch. Un brunch. Então, não é nem o café da manhã nem o almoço entre os dois. Não é como em inglês, né? Un brunch. Un brunch. Un brunch. é tipo um café da manhã mas... É metade café da manhã metade almoço. É, geralmente é um café da manhã tarde, né? Un brunch. No fim de semana. No weekend. E tá muito... Tá muito na moda aqui na França. Você vai ver nas cidades tipo Paris tem muito lugar gostoso pra você tomar um brunch. principalmente se tiver um dia meio frio assim pra você passar um tempo naqueles lugares bem confortáveis comendo uma comida deliciosa. Inclusive, muitos brunch aqui são afrancesados. Então, tem elementos da culinária francesa como queijos e tudo. Ah, é uma delícia. Precisa aí. Muito bom. E você vai ver depois a gente vai falar mais sobre isso mas a gente vai afrancesar então essa palavra pra virar um verbo. On va bruncher. On va bruncher. Ou seja, significa vamos tomar um brunch, né? É, vamos fazer um brunch. Então, on va bruncher. On va bruncher. Eles transformaram isso num verbo terminado com er. Voilà. On se fait um brunch. On se fait um brunch. Ou seja, os dois significam a mesma coisa, né, gente? É pra chamar pra fazer um brunch. On va bruncher. On se fait um brunch. On se fait um brunch. Vamos fazer um brunch juntos. On se fait um brunch. Próxima palavra. E essa até pra sanduíche. Como é que a gente diz? Um sanduíche. Um sanduíche. Ou seja, um sanduíche. A gente também fala sanduíche em português. A gente escreve... Sanduíche. Sanduíche. E a gente escreve em português, mas em francês, não é. Eles escrevem meio inglesado. Não existe uma palavra exatamente escrita como se fosse em francês, mas eles pronunciam do jeito afrançaisado. Como é? Um sanduíche. Um sanduíche. Então é baguette, le pain, avec du pain, avec une baguette, avec une baguette, um sanduíche. Um sanduíche. Um sanduíche. Geralmente, aqui eles comem sanduíche afrançaisado. Realmente, sanduíche francês com pão, baguette, pães deliciosos. Então, um sanduíche. Próximo. E um molho. Um molho. Existe maionese. La maionese. Existe ketchup. Ketchup. C'est ce que ele vai assim. Ketchup. Ketchup. Então, você já sabe o que a gente chama de ketchup em português. Ketchup. Então, geralmente, na França, você vai ter escolha entre maionese, 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 moutarde ou ketchup. Já são três opções que você vai ter. E aí, maionese, preste atenção porque eles podem dizer simplesmente maio, tá? Eles podem dizer maio, não é maio, a roupa de banho pra você ir pra praia, tá? É maio, quer dizer maionese. se você estiver, claro, no contexto de um restaurante, né? Sim. Vamos lá. E já que a gente tá falando de comida, de ketchup, maio e mutarda, como é que vocês falam um hambúrguer? Um hambúrguer? Um hambúrguer ou um hambúrguer? Um hambúrguer. Vamos então agora para alguns verbos que são muito usados no cotidiano, que vieram do inglês, viraram verbo assim, loucamente, no francês. Então, verbos afrancesados, vamos falar assim, vamos afrancesado. Lembra que a gente falou de brunch, que virou bruncher, fazer um brunch. A gente tem também muitas outras palavras, a gente só vai dar algumas, porque, claro, a gente não vai dar tempo de falar de tudo. Checker, checker, check, então check, check, checker. A gente usou o verbo check. Checker para fazer um check. Qual seria uma versão realmente francesa desse verbo que veio do inglês? Seria verifier, né? Verifier. Vou dar um exemplo aqui numa... Verifier, verificar, Verificar. Checker significa isso. Tous les matins, tous les matins, je check mes e-mails. Tous les matins, je check mes e-mails. Ou seja, todas as manhãs, eu check meus e-mails ou eu verifico meus e-mails. Então, checker virou um verbo francês, então ele também vai ser conjugado com um verbo francês. Je check e etc. Então, todas as manhãs, eu vou lá verificar todos os meus e-mails. Então, vamos agora para um próximo que também é muito usado principalmente em desenvolvimento pessoal, certo? Esse verbo é muito usado em desenvolvimento pessoal, é muito usado também ou pode ser um coach esportivo. Um coach esportivo. Se você quer falar de um técnico, eu sei que eu vi bastante um coach para falar do técnico em futebol, a gente fala mais um entrenador. Um entrenador. Mas coach, dá para entender. Um coach, um coach, um coach esportivo, um coach esportivo existe também. É por exemplo, é aquela pessoa que você está lá na musculação e que ele vai estar lá pronto, agora faz tantos exercícios, vai, vai, vai. Você consegue ainda aquela pessoa que está realmente do seu lado te coachando, como eles dizem, né? Estão fazendo o seu coaching, como eles dizem também na musculação. Eu me faço coacher por um treinador esportivo. Eu me faço acompanhar, eu estou sendo acompanhado por um treinador esportivo. Um outro verbo aqui e que a gente não usa porque a gente, eu e Emília, aqui nos fins dos nossos vídeos, a gente usa a versão realmente francesa. O que é que a gente usa? Geralmente a gente usa aimer, certo? E a gente pode falar também a versão inglesa. Likeer. Se tu aimes cette vidéo, like. Ou seja, likeer dar um like, dar um gema que eles falam também. Dar um gema, certo? Que é gostar, né? Colocar aquela mãozinha assim nos vídeos, nas redes sociais. Então, por exemplo, se tu aimes cette vidéo, se tu aimes cette vidéo, se você gosta desse vídeo, laisse ton like. Ou like cette vidéo. se tu aimes cette vidéo, like cette vidéo. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Neste vídeo, mas não acabou o vídeo, não. Vamos continuar. Vamos usar também no passado, por exemplo, tu as likeé mon Instagram. ma photo sur Instagram. Tu as likeé ma photo sur Instagram. Você deu um like, né? Você gostou, curtiu a minha foto no Instagram. Certo? E eu falei já de uma palavra, qual foi a palavra? cotinga. 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 Eu falei sobre isso. É uma palavra que termina em ing, falada, a francesada. Cotinga. A gente fala esse g. E agora vamos falar de outras palavras que vêm do inglês, transformadas em francês que terminam com ing. Sim, a gente usa bastante esse tipo de palavra. Cotinga. Cotinga. Pode ser pressing. Você vai deixar suas roupas no pressing. 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 Mais uma versão. Qual é a versão francesa de pressing? Blanchisserie. 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 Então você pode falar pressing ou blanchisserie que é nada mais nada menos do que a lavanderia. É aquela lavagem a seco. É aquela loja onde você vai colocar suas roupas para lavar. Pode ser chamado de pressing ou de blanchisserie. Depende do lugar. Outra palavra com ser ing. Qual é a outra palavra? Pardon. Olala, eu estou fazendo besteira. Parking. Parking. Estacionement. Existe um estacionement. Então, parking, estacionamento. Parking é a versão de franglais. E estacionement é a versão realmente francesa. Estacionement. Estacionement. Presta atenção que não é estacionement. É estacionement. Estacionement. E esse segundo T tem som de C. Estacionement. Estacionement. E esse T tem o som de C como Roberta acabou de falar. Por exemplo, je me gare au parking. Je me gare au parking. Ou je gare ma voiture au parking. Ou seja, eu estaciono o meu carro no estacionamento. Je gare ma voiture e eu estaciono o meu carro no estacionamento. No parking. É igual a jogar ma voiture au stacionement public, par exemple. Com C porque é masculino. Je gare ma voiture au stacionement public. Je gare ma voiture au parking. Próxima palavra terminando com ing também é Quando é que eu falo? Vou dar uma corridinha. Alors, pode falar Je vais faire un jogging. Faire un jogging. Quer dizer fazer jogging, correr, certo? Correr, fazer o esporte de corrida. Por exemplo, na beira do rio, no parque. Je vais faire un jogging. Je vais faire un jogging. Então, isso é o que significa jogging, versão afrancesada. Je vais faire un jogging. Outra também que muita gente gosta de fazer. Eu, pessoalmente, não gosto muito de fazer, tá? Mas que tem gente que gosta. É faire du shopping. Je vais faire du shopping. Je vais faire du shopping. E isso significa o que? Eu vou fazer um shopping, eu vou criar um shopping. Não, isso significa fazer compras. Por exemplo, comprar roupas, comprar sapatos, geralmente ligado a roupas, né? Sim. Faire des achats, acheter des vêtements. Acheter des vêtements. Faire des achats é fazer compras, acheter des vêtements, comprar roupas, tá? Então, se você falar ou se você ouvir alguém falando je vais faire du shopping, ela quer dizer simplesmente que ela vai no shopping, ela vai num, sei lá, numa loja. Aqui na França tem muitas ruas comerciais. Ruas comerciais. Aí você vai para comprar roupas. Ou no supermercado, tem supermercados grandes que tem dentro dele lojas de marcas de roupa também. Então, faire du shopping não significa ir fazer compras de supermercado, tá? É comprar roupa, tá? Consumismo. Eu escrevi aqui je vais faire du shopping au centre comercial. Le centre comercial é shopping centre. É shopping centre. A gente usa essa vez, non shopping centre como você, a gente usa centre comercial. Je vais faire du shopping au centre comercial. Então, preste atenção, faire du shopping, mais para falar de shopping em um local, você vai falar centre comercial, tá? Vamos lá, o que mais? Acabou, ING? Falando de roupas, em francês, les vêtements, les vêtements, vamos falar... Então, les vêtements significa as roupas em francês. As roupas. Então, a gente vai usar bastantes palavras inglesas para falar de roupas em francês. Les vêtements, por exemplo, un t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt é uma camiseta. E os franceses falam t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt. Preste atenção nessa pronúncia afro que vocês abram. Un t-shirt. Um t-shirt. Um t-shirt. Coisa engraçada, a gente vai falar também, que vai em cima do t-shirt, un sweatshirt. Un sweatshirt. Se escreve assim em inglês, não sei. Un sweatshirt. Un sweatshirt que significa é um moletom, né? É aquela roupa mais quentinha que a gente coloca em cima, né? Mas olha como é engraçado, a gente fala, pronuncia como se fosse suite, não é sweatshirt como em inglês. Un suite. Un suite. Un suite. De vez em quando a gente tira esse shirt no final. Então pode ser só un suite ou un sweatshirt. Un sweatshirt. Un sweatshirt. Un sweatshirt. Nossa, essa pronúncia é a francesada, nada a ver. Vamos também falar do short. Un short. Un short. Isso a gente fala em português também. Pronto. Un short. Que é um short, né? E você pode falar sobre a chinela de como de basquete. De basquete. Chinelas de esporte. De basquete é sapato esportivo. Tá? Tênis esportivo de basquete. De basquete. En francês, en francês, en francês, seria chaussures de esporte. Chaussures de esporte. De chaussures de esporte. Então, de basquete, se alguém fala isso ou se você fala isso, é específico para tênis esportivo. Para jogar futebol, para jogar tênis, para corrida, tudo isso, entendeu? Não é um tênis normal para você usar na cidade. Tipo, ah, quero usar um tênis para andar na rua simplesmente. Ah, eu estou usando também de tênis, mas de tênis é um petit peu menos utilizado que de basquete. Um pouco menos usado do que de basquete. De tênis, de basquete, de chaussures de esporte. Então, prioriza de basquete, tá? Ou de chaussures de esporte. De basquete é mais fácil. Então, às vezes, esse franglais vem aqui realmente para ajudar a gente a falar mais rápido francês. De basquete. E falando de basquete, de chaussures de esporte, vamos falar de esporte. Todos os esportes, não sei se são todos, mas esportes, são falando também assim, futebol. Futebol. A gente escreve futebol mais... Ó, o computador está aqui já corrigindo. Futebol, mas os franceses, eles escrevem em inglês, mas tem a pronúncia afrancesada. Futebol. Futebol. O mais comum é cortar essa palavra e virar fute. Fute. Je joue au foot. Je joue au foot. Je joue au foot. Ou seja, eu jogo futebol. Je joue au foot. Je joue au futebol. Então vamos lá para o próximo esporte. O próximo esporte seria... Basquete, par exemple. Por exemplo, basquete. Basquete. Basquete ou basquetebole. Basquetebole. E eles escrevem também. Eu percortei também. Je joue au basquetebole. Je joue au basquete. Ou seja, escrito em inglês, falado em francês. Tá a pronúncia afrancesada. Basquete. basquetebole. 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 Vamos terminar com esse esporte porque tem vários, né? Voler, também, voleibol. Voler, como você fala? Volébol. Je joue au volébol. Eu acho que não tem esse tracinho, não. Je joue au volébol. Ou je joue au volé. Je joue au volé. Ou seja, finge que esse y no final não existe. volé. 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 E aí, sempre que tiver em qualquer esporte bola, no final, você vai pronunciar como se fosse assim. Lembrando sempre de pronunciar o L, tá? No francês, a gente pronuncia o L. Bola. Volébol. Futebol. Basquetebol. Volébol. Vamos lá, então. Agora vamos para palavras usadas no mundo empresarial. A lista é grande. No mundo corporativo, muito importante. se você pensa ter uma oportunidade de emprego na França ou às vezes até estudar e tudo mais, você precisa desse vocabulário. Esse vídeo é para você. Parabras usadas na empresa, você vai ouvir bastante a palavra business. Business. É pronunciado em francês. Business. 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 Então, esse U tem som de I no francês, tá? Business. Business. Eu faço negócios, né? Existe uma palavra francesa para a França? Isso existe. Seria affair. Je fais des affaires. Je fais des affaires. Negócios, certo? de business, versão inglesa, des affaires, versão francesa, tá? Para falar. Negócios. Isso. E também tem outras palavras aqui. Vamos lá, qual é a próxima? Job. Job. J'ai un job. J'ai un job étudiant, por exemplo. O que significa isso? J'ai un job. J'ai un job. Eu falei étudiant. Un job é um trabalho. J'ai un job. Ou seja, um trabalho, tá? Qualquer trabalho que seja, você pode chamar de job. Geralmente, um trabalho, assim, um alimentar, um pequeno. J'ai un job étudiant. Geralmente, o que ele quer falar de job alimentar não existe em português. Escreve em francês, porque eles falam muito isso. Que é un travail alimentaire. Tá? Un travail alimentaire, como o próprio nome diz, é um trabalho alimentar. Geralmente, é um trabalho que você faz para acrescentar, incrementar na sua economia. Certo? Ou, simplesmente, um trabalho... Você não tem escolha, né? É um trabalho temporário. Digamos assim, eu sou estudante e eu vou fazer, sei lá, um trabalho que não é o trabalho que eu quero seguir na minha carreira. Qualquer que seja ele, vou, sei lá, não sei, vou fazer entrega. Vou fazer entrega. Vou trabalhar num bar. Vou trabalhar num bar e tudo mais. Tem pessoas que servem carreira nisso. Mas, para outras pessoas, é un travail alimentaire, porque não é a carreira que você quer seguir e você está fazendo esse trabalho para ganhar dinheiro, para financiar seus estudos. Então, pode ser un travail alimentaire ou un job. Job. Un job. Versão inglesa. Então, isso é o mais comum, usar esse job para falar de um trabalho desse tipo. Travail alimentaire. Travail alimentaire, mas você pode ouvir, ah, mon job, você... Então, pode falar do trabalho em geral, mas é o mais comum, você vai falar de um trabalho alimentar. Alimentar. Então, vamos lá. Uma outra coisa que você vai ver também é, quando você trabalha numa empresa, muitas vezes você não tem sua própria sala. Você tem o open space. An open space. An open space são as empresas que estão tudo abertas. Eu acho que em português a gente usa também open space, eu não sei. Você fala aqui para a gente, ajuda a gente, que às vezes eu esqueço as palavras em português. Literalmente, em francês, seria um espaço ouvert, mas nunca ouvi isso, um espaço ouvert. É aquele lugar compartilhado, com outras pessoas. Onde você tem as baias, a gente fala de baias em português, onde tem as baias é aquele lugar abertão que todo mundo da empresa fica. E claro, geralmente, quem fica nas salas privadas, sala fechada, são os chefes, as pessoas que têm uma posição maior dentro do trabalho. Então, open space significa isso, essa área aberta. Qual é a outra palavra? Um e-mail. Um e-mail. Tem esse tracinho. Um e-mail. Um e-mail. é muito comum, é o mais usado. Você pode ouvir também um courier eléctronique, mas courier eléctronique é pouco usado. E também tem uma terceira palavra. Um e-mail. um courier eléctronique, um courriel. Então, preste atenção na pronúncia, tá certo? Um e-mail. Então, você vai pronunciar assim, um e-mail. Um e-mail. Um e-mail. Um e-mail. Você não vai falar um e-mail. Não. Um e-mail. É como a gente fala também e-mail em português, né? Porque no final é bem diferente. Um e-mail. Um e-mail. E aí, se você quiser falar a versão francesa, você fala um courier eléctronique. Um courier eléctronique. Ou um courriel. Um courriel é fácil de lembrar porque termina com L como e-mail. Sim, mas é pouco usado. Esse courriel pouco usado. Sim, é bastante usado. Não oralmente, mas é muito usado aqui, ó, nesses negócios, nessa papelada aqui. É mais escrito do que é falado. É bem escrito quando você vai pegar a papelada administrativa, eles colocam um courriel pra você colocar o seu e-mail, tá? Os papéis administrativos de visto, essas coisas, tá? A próxima palavra é burnout. Um burnout. Por exemplo, por exemplo, uma colega a fez uma colega a fez um burnout. Então, burnout é, eu acho que a gente fala também burnout em português, é quando a pessoa trabalha tanto que tem aquela, como é? Bloqueio, né? Um bloqueio, às vezes até adoece, e tudo mais. Um cansaço da nada. É uma explosão de tanto trabalho, de tanto estresse naquela pessoa. Uma doença, né? Vira uma doença. Então, uma colega a fez um burnout. Acho que não tem palavra similar em francês. Ela teve um burnout. Tem poucas palavras que não tem essa tradução em francês, mas que essa não tem ou seria um cansaço grande, ela é ter uma grande fatiga. Uma grande fatiga, mas... Uma grande fatiga pode ser muito geral, não é obrigatoriamente ligada ao trabalho, né? Então, esquece isso. Um burnout. Próxima palavra que a gente usa muito, você vai no metrô, tem um pessoal ali distribuindo uns papéisinhos. O que são? Por exemplo, ele distribui de flyers. De flyers. Ele distribui de flyers. Então, flyers, flyers, a gente também usa em português, é panfleto. Panfleto. De prospectus. De prospectus. Prospectus, então... Prospectus. Assim. Prospectus é a mesma coisa que a versão francesa, pura francesa. Prospectus é flyers, panfleto. Tá? Vamos agora falar de uma coisa. Como é que eu digo que algo ficou viral? Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no YouTube e viralizou. Como é que eu digo isso em francês? Cette vidéo a fait le buzz. Cette vidéo a fait le buzz. Então, viralizar em francês é faire le buzz. Então, faire le buzz. Buzz como se fosse um barulho, né? Le buzz. Faire le buzz significa, então, viralizar em francês. Este vídeo viralizou. Cette vidéo a fait le buzz. Existe em francês existe cette vidéo se viralizou. É viral. Cette vidéo é viral. É viral. Mas quer dizer ela já está viralizada, né? É mais... Ela é devenue virale. Certo? Ela é devenue virale. Quer dizer, ela viralizou. Ela transformou-se em um vídeo viralizado. Certo? faire le buzz ou... Cette vidéo a fait le buzz ou cette vidéo é devenue viral. Ou seja, para falar viralizou, você pode dizer faire le buzz ou devenir viral. Certo? Viral se for masculino e aí você coloca o e se for feminino. Nesse caso aqui, une vidéo é feminino. Então, faire le buzz devenir viral. Vamos agora para a próxima. Mais algumas palavras. Tem bastante, bastante, bastante. Então, a gente não vai dar uma lista total. E depois que a gente terminar aqui de falar dessas palavras ligadas mais a trabalho, a gente vai falar um pouco sobre pronúncia do franglais. O que é mais importante. Bem pronunciar porque as palavras você já conhece. Freelance é uma pessoa que trabalha de uma forma independente. Um trabalhador indépendante. Um trabalhador indépendante. Ou como a gente diz um trabalhador independente, autônomo, a gente fala em português. Um trabalhador autônomo, eu sou autônomo. Ou como a gente gosta de falar em português, um frila. Um frila. Um freelance. Je travaille en freelance. Je travaille en freelance. Ou seja, eu trabalho como freelancer. Por conta própria. Je suis un travailleur indépendant. Pode ser também. Ou je suis autonome. Je suis autonome. Je suis un travailleur autonome. Tudo isso você pode usar, mas a gente ouve muito realmente freelance. Freelance. Je travaille en freelance. Ou je suis freelance. Eu sou freelance. Eu sou frila. Eu sou autônomo. Je suis freelance. Vamos lá para o próximo, então. Eu quero pegar um voo barateiro. Eu quero pegar um voo barateiro. Como é que eu digo para pegar uma companhia dessas baratinhas? Um voo low cost. Um voo low cost. Ou seja, low cost, para dizer low cost, né? A gente fala também em português essa palavra. Low cost. Barateirinho. Bem baratinho. Para aquelas companhias aéreas que você consegue pegar voo barato. Então, low cost. Não vai pronunciar esse W. Não. Low cost. Um voo low cost. Uma companhia low cost. Um voo low cost e uma companhia low cost. Existe essa palavra em francês? Existe sim. De novo, seria bacu. Mas é tão pouco usado que não vou nem falar, né? Não vale a pena você falar bacu porque as pessoas não vão entender. Literalmente. Low cost. Você fala que é meio feio, né? Bacu. Bacu parece uma cidade, né? É, Bacu, sei lá, Bacurau. Sei lá. Bacu. Então, low cost. Usa low cost, tá? Vamos agora com as duas últimas palavras no mundo dos negócios. Um patrão pode ser falado Quem manda, né? Quem dirige, né? É, o meu patrão, né? O chefe. Então, pode ser falado un boss à inglês e tá realmente em franglais. Mon boss, mon patron, mon chef, por exemplo, são sinônimos. Mas a gente usa também essa palavra em inglês. Boss. Então, é assim que a gente fala patrão ou chefe em francês. Tá? Vamos agora para a última palavra que a gente faz do mundo dos negócios aqui desse vídeo que é desafio. Como é que a gente diz desafio em francês? Inclusive, desafiar o verbo também. Desafio em francês. Como é que a gente pode dizer? Tem duas palavras. Tem a versão inglesa e a versão francesa pura. Seria un défi, um desafio, un challenge, que é a versão inglesa que a gente afrancesou. Un challenge. Então, o verbo seria defier, desafiar, e challenge, challenge. Então, preste atenção na pronúncia, Challenger. Challenger. Challenge. Ou challenge. Challenger. Certo? Então, é uma versão franglais da palavra défi, que é desafio. Qual é a que é mais usada? Nesse caso aqui, as duas são usadas igualmente. Então, você pode escolher o que preferir. Certo? Agora, vamos para uma dica de pronúncia muito importante para você que quer falar franglais para poder parecer realmente uma francesada. Vamos dar um défi, um challenge por tu, um desafio para você. Você vai tentar pronunciar de uma forma francesada as palavras seguintes. como um francês pronuncia 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 isso em francês? Halloween? Não. Não. Halloween. Halloween. A gente não vai pronunciar esse H. Halloween. Halloween. É igual para essa aqui. Hollywood. 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 E uma muito importante que você vai ver em todos os bares se você fizer com a pronúncia inglesa não vai funcionar. Como é que a gente diz isso aqui? Como é que a gente diz isso aqui em francês? Olha, se você quiser pagar barato, se você quer aproveitar das promoções de happy hour, você precisa aprender a dizer isso na versão afrancesada. Como é que a gente diz? Happy hour? Não. Happy hour. Happy hour. Happy hour. Happy hour. Happy hour. Então, happy hour em francês vai ser pronunciado assim. Happy hour. Happy hour. Gente, é bom saber disso. Para você tomar um drink mais barato, tomar um drink como um verdadeiro afrancesado. Aqui eles têm muito esse costume de depois do trabalho fazer o tal do happy hour. Eu não sabia o que danado era esse happy hour até eu ver essa palavra escrita. Sim. Happy hour. Como em português e depois do trabalho são geralmente os happy hour. Les happy hour. Happy hour. Happy hour. depois do trabalho ou depois do trabalho. E se você gostou desse vídeo você vai gostar também do ebook a francesados o guia francesados sete passos para aprender francês para ter o seu. É de graça. Basta ir aqui no izinho que vai aparecer ou aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link. Clica lá no link coloca teu e-mail clica no botão e você vai receber na sua caixa de e-mail esse ebook mas dois super bons está para aprender francês. Então vai ter o guia francesado e vai ter também várias dicas de pronúncia a mais desse H pronunciado em francês e vai ter bastante coisa então aproveite basta clicar no izinho deixar seu e-mail apertar o botão agora você sabe e se você gostou desse vídeo obviamente não esquece de like laisse ton like em bas de la vídeo laisse ton j'aime laisse ton like em bas de la vídeo e a gente se vê e também compartilhe com os amigos que querem aprender o francês da vida real que inclui esse franglais e a gente se vê nos próximos vídeos a la próxima salut Música